Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas Pessoal, mais um vídeozinho aí no mesmo dia Porque já ficamos muito tempo parados e temos que voltar com tudo agora Então mais um vídeozinho gravando aí pra vocês Agora eu vou mostrar o outro coleiro pessoal E ó, lembrando quem acompanhou o canal antes, quando parou né Quem tava aqui no voador era o coleiro preto Como eu não tenho outra gaiola, não tinha como passar eles De um voador pra outra gaiola Eu acabei comprando um passador de gaiola Um passador né, pra passar um coleiro pra outra gaiola Aí o preto tá aqui já faz mais de uns dois meses né Eu acho que foi isso o tempo que eu fiquei parado né Sem postar vídeo nem nada Aí o preto continuou ali naquela gaiola, no voador né Aí eu comprei um passador E passei o preto pra cá Eles tão meio assustados pessoal Por causa que faz tempo que eu não pego com eles né Não pego eles pra gravar nem nada Então o celular bem na cara deles fica um pouco meio assustado Acabei de colocar a comidinha pra eles Tirei aqui a folha né Aí como eu não consegui trocar hoje Eu só deixei na bandeja Amanhã eu lavo a bandeja E já coloco uma folhinha O voador tá a mesma coisa O ninhozinho tá aqui Eu mudei os poleiros né pessoal Que acompanhantes aí Quem já não tá mais lembrando Que já faz muito tempo né Volta nos vídeos passados aí Dá uma olhadinha Vocês vai ver Teve bastante mudança Mudei aqui A empoleração Coloquei esse ninho aqui E esse ninho aqui Aqui E o pardo tá lá Vou trocar ele amanhã eu acho também Amanhã eu não sei né Porque amanhã tem ENEM Aí eu vou acabar prestando a prova do ENEM Não sei se vai dar tempo De eu fazer isso daí Então o preto tá aqui Na gaiolinha Se amanhã der tempo Eu passo ele pra outra E é isso Mais um videozinho aí Só voltando aí E vamos que vamos Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Deixe seu like Comenta e compartilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí